Muito bem, família moçambicana, o mundo jovem desta semana já está no ar e eu convido a si para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações para se manter inteirado do que acontece na vilã com televisão. Não se esquecendo também de partilhar os nossos conteúdos para os seus familiares, amigos e conhecidos, para que eles também possam estar a par do que acontece na Vila Anculo TV. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter com o nome Vila Anculo TV, portanto lá você pode acompanhar todos os nossos conteúdos e assim ajuda o canal a crescer. O mundo jovem desta semana recebeu Eduardo Rafael, que portanto vem nos falar do concurso que está por se realizar nos próximos dias, portanto ele vai nos descifrar mais como é que é, quais são as condições, quais são as modalidades, o funcionamento e tal. Deste modo convido assim mais uma vez o telespectador para acompanhar até o fim. E nesse momento, saúdo aqui o meu convidado. Olá Eduardo, boa tarde e seja bem-vindo ao Mundo Jovem. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo espaço e gostaria, em primeiro lugar, igualmente, felicitar a todo o povo moçambicano pela data que nós estamos a passar hoje, que é uma grande data que determinou a nossa independência. Exato, certo. Mais uma vez, obrigada a Eduardo por ter aceito o nosso convite. Ora, tenho feito uma confusão enorme se é Rafael Eduardo ou é Eduardo Rafael. Muito obrigada, eu dizia muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, caro telespectador, pela sua vasta audiência. Mas antes de entrarmos naquilo que é o objetivo principal ou o tema principal do nosso programa, gostava de saber quem é o Eduardo. Nós, aqui, estamos interessados também em saber um pouco daquilo que o Eduardo é. Eduardo Rafael, o Rafael Eduardo para mim tanto faz. Se eu carrego o nome do meu pai também, não faz mal. Ele é que é o meu progenitor, mas o certo é que o meu nome é Eduardo, meu pai é que é Rafael. Bom, Eduardo é um jovem que nasceu em Moçambique e cresceu igualmente neste país. Sou formado na área de Medicina Física e Reabilitação, que é a Fisioterapia. Também sou formado pela Universidade Eduardo de Molhani, na área de Psicologia Social e Comunitária. Atualmente, encontro-me a exercer as minhas atividades laborais no Hospital Rural de Villancolo e faço parte da Associação de Escritores e Declamadores de Villancolo. E, nesta associação, tenho o encargo de secretário desta agremiação que vem funcionando desde 2019 à ATK. O Eduardo é um apaixonado também pela literatura. Como é que ingressa a associação? A minha paixão pela literatura, eu acho que vale ressalvar essa parte que começou quando eu tinha uns oito anos, que eu recebi um livro infantil. Já não me recordo de onde é que vinha aquele livro, mas, de repente, só vi o livro em casa, que retratava o conteúdo de um menino que tinha lá o cão. Lembro-me, até hoje, do nome desse personagem, que era o Sebastião. Eu comecei a escrever por aí em 2017. Escrevia poemas, além de poemas, escrevia algumas historietas e também escrevo, contudo, de ordem científico. Entro na associação dos escritores e declamadores de Villancolo, quando recebi a proposta de vir trabalhar cá em Villancolo. Foi quando conheci o presidente desta associação. Já vai um grande abraço ao meu grande amigo Ivan. Ivan que abriu as portas para mim, para que eu pudesse ingressar nessa agremiação. É também ativista dos direitos humanos, porque está muito mesmo ligado a tudo que tem a ver com a comunidade, a população. Como é que é isso? Por quê? Eu acho que o nosso país, mais do que o jovem olhar para a nossa liderança e criticar, que às vezes tem havido algumas críticas não boas, daquelas críticas que chegam até às acusações da nossa liderança, O jovem deve ser ele mesmo que tenta trazer soluções para o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento da comunidade. Então, é nessa ótica que eu abraço algumas causas sociais que estão centradas no fator humano. Por exemplo, eu agora, além de fazer parte da Associação de Escritores e Declamadores, faço algumas palestras, venho fazendo algumas palestras que há uns seis, quatro meses, de um intervalo de pausa, por motivos alheios à minha vontade. E, na verdade, essas palestras costumo fazer na penitenciária de Vilão Cúrmulo. Sim, parte do princípio que são irmãos nossos que, inconsequentemente, eles estão lá e precisam do nosso apoio. Sim, precisam do nosso apoio. Estou lá a dar palestras e dar um empoderamento psicológico e emocional a eles, para ver se, ao sair de lá, poderão se arrepender daquilo que eles fizeram e tornarem-se bons seres humanos. Além desse ativismo que eu faço na penitenciária de Vilão Cúrmulo, na minha área de formação, crio um projeto que, felizmente, vou encontrando algumas parcerias para juntos trabalharmos com as mães que lidam com crianças especiais. Porque a minha área é da fisioterapia e temos lá recebido algumas mães que acompanham as suas crianças que têm algum problema de ordem psicológico e físico. Eu, quando cheguei lá, comecei a trabalhar, eu vi que, além de nós, fazemos exercícios às crianças. Eu acho que as mães, as famílias que cuidam daquelas crianças precisam de um apoio mais abrangente, mais psicológico, mais nutricional, mais social. Então, eu desenhei o projeto e vou pedindo portas para que haja mais aderência nesses cuidados mais abrangentes. Uau, Eduardo, é muita coisa. É muita coisa. E ele também opta pelas causas sociais. Impressionante. Maravilhoso. Impressionante. Mas vamos voltar mesmo à parte da literatura. Como é que olhas para a literatura em Moçambique, particularmente aqui em Angúlio? Bom, de forma assim, precipitada, eu diria que a literatura em Moçambique, em especial em Blancoló, não está num bom caminho. Não está num bom caminho porque são algumas perguntas que cada um de nós deveria se fazer, tendo em conta a importância dessa área para o desenvolvimento humano. Eu acho que lê-se muito pouco. como é que se manifesta essa margem de poucos leitores? Eu acho que é difícil, não é? Mas, olhando para algumas sociedades que vêm o livro, concebem o livro como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da sociedade em questões qualitativas, eu acho que nós estamos com o pé atrás, com o pé atrás, porque o livro, ele ajuda as pessoas a terem empatia, saberem se colocar no lugar dos outros, terem o autoconhecimento e contribuem para que haja mais civismo no seio da comunidade. A forma de se comunicar com os outros, que é um dos grandes fatores para que haja conflitos interpessoais, a comunicação, porque muitas das vezes nós fazemos chegar a mensagem não da forma como ela devia ser emitida, a mensagem. E isso pode causar em algumas situações umas reações aversivas e proporcionar alguns conflitos. Então, através da leitura, a leitura, ela vem suavizar a nossa comunicação. Eu acho que, olhando para esses indicadores, eu acho que, vendo a forma como nós somos, aqui em Vilancur, em especial, leva-se muito pouco. Exato. E é uma pura verdade. É uma pura verdade. Passámos muito tempo nas redes sociais, assistindo, vendo vídeos, mas para parar de pegar um livro e ler, tem se tornado muito difícil. Mesmo que seja um livro digital, a pessoa não tem paciência para fazer isso. Mas, como uma associação já criada, o que é que vocês estão a fazer? Convistei a incutir ao jovem, à criança, ao adulto, ao gosto para a leitura. Nós, como associação, elaboramos algumas estratégias para fazer o ativismo do livro. E uma das estratégias que nós concebemos é o grupo de leitura. E o nosso principal álbum, um dos nossos principais álbuns são as escolas. As escolas primárias, porque todo mundo sabe que quando se molda as crianças, as crianças, com um bocadinho de facilidade, pode-se moldar positivamente. Nós adotamos esse esquema de ir às escolas, promover, deixar alguns livros que nós pudemos nas escolas, fazer algumas leituras em grupo e, após essas leituras, nós discutimos os textos. Então, às escolas, aos lugares públicos, temos um dos lugares que nós frequentamos para fazer o clube de leitura é o Jardim Municipal da cidade de Vilancoulo. Nós, às vezes, temos dados lá no sentido de convidar as pessoas que lá estão e as pessoas que se fazem presente naquele local de tirar algum tempo de ler um texto e depois falar um bocadinho do texto. Mas nossas redes sociais também promovemos um conteúdo que visa promover a leitura. Então, é basicamente isso. E como é que tem sido a adesão das pessoas, principalmente das crianças, como o maior público-alvo ou o principal são as crianças? É desafiante. É desafiante por quê? Devido ao contexto em que nós nos encontramos. Nós estamos num país em que o principal, diria, quando se amanhece, luta-se para se ter comida na mesa. Então, falar com os pais das crianças para se dar um atendimento especial à leitura tem sido desafiante. Tem sido desafiante aproximarmos os pais, persuadirmos os pais para que, se houver alguma possibilidade, comprem alguns livros infantis para imputir na mentalidade das crianças o crescimento, o crescimento, diria, o crescimento da criança junto com os livros. Então, tem sido desafiante devido à condição socioeconômica em que nós nos encontramos. Mas, estamos lá, estamos lá e, graças a Deus, tem havido alguma aderência, alguma aderência que se calhar é através da leitura que poucas pessoas acabam percebendo que é através da leitura que poderá, se calhar, adotar-se claramente de ferramentas para lutar contra essa condição socioeconômica. Obrigada, mas agora vamos ao nosso ponto mais principal que é o prêmio literário 25 de fevereiro. Podemos falar um pouco disso? Por que 25 de fevereiro? O que é que isto significa? O que é que o tema em si significa? O prêmio literário 25 de fevereiro foi concebido no ano passado. Deixar vai um grande abraço de forma repetida ao presidente Ivan porque ele foi o cabeça, ele e eu juntos elaboramos esse plano de anualmente entrar em curso esta premiação que tem como nome 25 de fevereiro. E foi ele, Ivan, que batizou esse prêmio com o nome 25 de fevereiro porque ele e juntos achamos que o dia em que a cidade de Bilanculo completa anos merecia narrar-se mais na área literária. Certo. Bem, muito obrigada, Eduardo. Caro espectador, vamos a um difícil intervalo, mas já já estaremos de volta para desenvolver mais esta parte. portanto, você é bem. Até já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esquece de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Estamos de volta para a nossa segunda e última parte do nosso programa Carro Telespectador. Se acaba de entrar, por favor, subscreva-se ao nosso canal, ativando o sino das notificações de forma a se manter a par do que acontece na Vilanculo televisão. Coloque aí uma crítica construtiva para juntos crescermos. Estamos aqui com o jovem Eduardo a nos falar da sua vida e não só, também do concurso Prêmio Literário 25 de Fevereiro. Prêmio Literário 25 de Fevereiro. Então, esse prêmio visa, portanto, identificar talentos e também incutir os jovens ou toda a população é um gosto pela literatura nossa. Então, Eduardo, numa primeira fase, aliás, nesta segunda parte, eu gostava mesmo de saber os principais objetivos, portanto, deste concurso aberto para pessoas, mas que tipo de pessoas, qual é a faixa etária que vocês pretendem receber? É para todos? Há uma exceção? Como é que é isso? Não há exceção. Não há exceção. o prêmio abranja todas as faixas etárias deste momento que tenha a bordo e conteúdo que estejam, não estejam fora do que está plasmado no revelamento. é um prêmio que, se tudo continuar da forma como está, nós continuamos a ter algumas parcerias, será de forma alternada anualmente em que será género conto, no ano seguinte é poesia. Por exemplo, este ano é um prêmio em que os interessados deverão submeter os contos. Mas, no ano passado, estivemos a fazer um casting que tinha o objetivo contrário. o nosso principal alvo são os jovens que se encontram nas escolas secundárias, nas universidades, mas também os jovens que se encontram a trabalhar. Salentado que não há nenhuma restrição. Este concurso abranja todos. Tocou aqui um ponto regulamento. Qual é o vosso regulamento para, portanto, a pessoa poder se inscrever? O nosso regulamento poderá ser acessado no site da internet e HTTPS dos pontos duas barras www.revistaacademos.com barra 2024 barra 0 8 barra prémio literário 23 de fevereiro ok mas para o processo de seleção das pessoas como é que tem sido? Qual é a modalidade usada para poder portanto selecionar as pessoas que podem possivelmente participar do concurso? Desculpe não percebi bem a questão. Quais são as modalidades para portanto selecionar as pessoas que devem estar no concurso? Porque podemos ter uma manada de pessoas 200 pessoas fica difícil classificar todas essas pessoas talvez há uma prévia seleção para as pessoas que podem passar para o concurso como é que é ou se existe como é que é se não por quê? A seleção irá se basear de acordo com as emissões que nós vamos ter temos lá algum membro de juros que irá ler e classificar os contos que serão emitidos através do contato que irei disponibilizar através dos contatos que irei disponibilizar o casting a seleção será mesmo através das emissões que nós teremos ou já estamos a ter graças a Deus já temos alguns interessados que já enviaram alguns contos para nós mas gostaríamos que este concurso abrangisse o maior número de participantes é isso certo talvez uma questão que eu não tenho feito inicialmente quando estávamos a abordar este assunto qual foi a intenção ou o intuito ou qual foi o que é que mais vos incentivou a portanto a abrir este concurso a questão da promoção da literatura é um dos principais objetivos deste concurso literário visa responder se calhar a questão que me foi colocada há minutos atrás sobre o adormecimento das artes literárias do gosto pela leitura na comunidade de Vilancolo e Moçambique no geral então um dos principais objetivos é este e o outro é de poder lançar poder ajudar alguns jovens que escrevem ajudá-los a concretizar o sonho deles de ver os escritos deles editados e publicados porque através desse concurso permitam-me que faça menção da parceria que nós temos da revista Academos através do após a classificação a revisão dos concorrentes nós teremos lá obviamente o primeiro classificado o primeiro classificado será num leque de dez concorrentes esses dez concorrentes teremos lá o conto ou seja os contos porque será permitido que os participantes emitam dois contos no máximo sim teremos lá o o vencedor nesses dez finalistas então o vencedor terá o privilégio de ver seu livro publicado caso o tenha se não dispõe de um de uma coletânea que corresponde a um livro haverá através desses dez finalistas haverá uma uma junção desses contos e a revista acadêmica encarrega-se pela edição pelas revisões e o período que irá seguir será a publicação dessa coletânea dos contos para dizer que agora que estão a decorrer os processos de submissão do 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 como é que eu posso dizer dos textos é isso submissão dos textos poderão ser selecionados apenas dez o que significa que são dez pessoas para se tirar uma pessoa apenas ok ok então a questão de tema como é que é o CG que disponibiliza os temas ou o tema é a escolha do próprio autor o tema ficou a critério da escolha do próprio autor que se diga que deverá estar ligado com o texto é um tema que abrimos espaço para que se explore qual que é que seja o tema desde que não seja muito conteúdo errótico conteúdo sexual então a abrangência do tema é mais a escolha do próprio autor ok mas as candidaturas já começaram quando é que termina como as candidaturas iniciaram no dia 20 de agosto irão decorrer até 20 de outubro e depois do próprio dia quando é que vai ser vai ser no dia 20 como é que é agora o que nós temos é seleção é o processo de submissão que é de 10 até outubro depois do próprio dia quando é que vai ser a divulgação das pessoas que vão estar no concurso a divulgação dos vencedores está prevista para o dia 3 de fevereiro de 2025 numa cerimônia pública em que os vencedores os 10 finalistas terão o privilégio de receber o certificado perdão o certificado de participação mas a questão da da coletânea está prevista para o segundo semestre do 2025 o que significa que o vencedor terá além dessa do certificado de participação se estiver lá contemplado para ter o segundo a segunda premiação que é o livro correspondente à junção dos contos dos 10 finalistas ou o primeiro classificado que terá o livro da sua autoria dos seus contos caso o tenha terão essa premiação no segundo semestre numa data anunciada de 2025 então eu percebi que para este ano o momento que acontece é a submissão a divulgação vai ser no próprio 25 de fevereiro de 2025 então sempre será assim as divulgações sempre vão decorrer nessa data exatamente é razão do nome do cartaz está previsto que seja assim ok incrível mas como é que as pessoas podem submeter as suas propostas então as propostas poderão ser submetidas através dos números que eu vou editar 844 8485 89 2 repito 844 4485 89 2 ou 85 95 7192 305 esses são os números indicados para que o pessoal os concorrentes que queiram submeter as suas candidaturas poderão entrar em contato através desses números ou mesmo visitar a página do da editora Academos é só colocar revista Academos no Facebook irá aparecer quase toda a informação que concernem aos processos da submissão das candidaturas E o que é que se espera desse evento? Bom esperamos que as pessoas que tenham seus escritos nas gavetas sim emitam as suas candidaturas as pessoas que já vêm lendo alguns contos que haja essa ousadia de explorar a sua imaginação e emitirem as suas candidaturas portanto nós esperamos que haja maior adesão que através deste concurso que haja um que se chama o stat o começo o despertar do talento que está escondido nas pessoas de perceberem que na verdade as pessoas elas são capazes de escrever algo e esses escritos serem lidos gostados e servirem de inspiração para as outras pessoas esperamos que que traga essa energia positiva ao nível das pessoas que vão concorrer acho que valerá a pena mas agora o que é que está a constituir maior desafio agora a expansão as redes de expansão isso é que tem sido um bocadinho desafiador para nós a expansão da divulgação de já agradecer a vossa disponibilidade porque através das vossas dos vossos serviços nós temos essa oportunidade das raras oportunidades que nós temos para fazer chegar essa mensagem às pessoas que queiram se candidatar mas que não tinham conhecimento acho que um dos principais desafios são os vetores da transmissão da mensagem obrigada Eduardo por estar aqui a partilhar essa iniciativa aqui é muito importante principalmente para a faixa etária juvenil é importante abrir algumas mentes e descobrir alguns talentos e também incentivar um jovem de uma ou de outra forma o gosto pela leitura porque nada melhor que termos conhecimento homem com conhecimento é um homem rico então caro telespectador o mundo jovem já chegou até o final do nosso programa mas antes disso vou pedir aqui ao meu convidado para que deixe uma mensagem qualquer que seja em torno do que nós conversamos dessa iniciativa aberta e também pode deixar alguns contatos para que as pessoas possam ligar talvez queiram se inteirar mais sobre o assunto e não só pode aproveitar esse instante também para mandar abraços e beijos a todos que neste momento acompanham o programa muito jovem bom primeiro agradecer agradecer a vossa disponibilidade por terem aberto essa chance de nós estarmos aqui e publicitar o concurso apelar as pessoas que nos estão a ver que deviam arranjar tempo tempo para ler sim eu acho que deviam arranjar tempo para ler irá valer a pena e voltar se calhar a editar os números os quais os nossos concorrentes poderão recorrer ou sanar algumas dúvidas a respeito desse concurso temos o oito quatro quarenta quatro oitenta cinco oitenta e nove dois temos oito cinco noventa e um noventa e um sim noventa e um faz da minha memória mas esse número é do responsável do da revista que demos que não tenho aqui gravado mas aos que queiram se candidatar podem contactar o número que eu acabei aqui de tanto e agradecer de forma repetida obrigado certo obrigado caro telespectador pela sua vasta audiência obrigado por nos acompanhar até aqui e passo mais uma vez para que deixe uma crítica construtiva para juntos crescermos estamos no facebook instagram e twitter com o nome filangon tv portanto lá você pode acompanhar todos os nossos conteúdos e assim ajuda o canal a crescer o mundo jovem fica por aqui com a promessa de voltar para a semana com mais assuntos interessantes para si beijos e até a próxima